Música Eu acho que o jazz, ele te traz uma possibilidade de você ser sozinho, mas não ser solitário. Eu sou o único louco na vida que pediu demissão da Google pra tocar pandeiro, e ainda mais tocar pandeiro no jazz. Minha paixão com jazz veio através desse cara que tá aqui atrás, que é o Miles Davis. A origem do jazz, ela é africana, ela é do povo preto. E esse instrumento é um instrumento que tem mais de 6 mil anos e era tocado inicialmente por mulheres. Então, quanto mais eu estudava as origens do pandeiro, do instrumento, eu entendia que ele se misturava muito com a origem do jazz, que vem de uma originalidade ternária, africana, muito ancestral. Quando eu entendi isso, rompeu, inclusive, essa minha distância com o jazz, porque eu me senti mais próximo, porque eu já estava num processo de muito estudo do pandeiro, porque a minha parte musical também vem muito atrás do forró. E hoje eu entendo o jazz como uma forma de dar uma opinião. Porque qual é o principal ponto do jazz? É a improvisação. Porque o jazz é, apresenta-se um tema, opina-se sobre esse tema. Improvisar é se colocar completamente nu. Você coloca, você não tem, não tem máscara, não tem nenhuma coisa que te proteja entre você e o público. Porque se você não souber improvisar, vai ficar claro. Eu não tento de maneira nenhuma copiar a ideia baterística ou rítmica que é feita no jazz. Eu tento sempre adaptar. E no processo de adaptação, eu faço sempre essa engenharia reversa. Ou ciência da computação falando. Engenharia reversa. Eu tento sempre descobrir de onde vem aquela batida. E é impressionante como tudo retorna à África. Tudo retorna à África. Então, assim, como eu vi que é a África, eu tento sempre puxar um pouco da África que também me acomete. Eu comecei a brincar com isso. Obviamente, é uma profanação, né? Mas fora do ambiente sagrado, né? Que fica isso bem claro. Não é uma profanação maldosa, né? Porque o samba, tudo que a gente toca e ouve no Brasil, é uma profanação do sagrado da cultura africana. Mas de uma maneira muito, muito natural. O Coltrane chegou pra mim. A primeira música que me arrebatou dele foi o I Love Supreme. Que tem aquele mantra que é extremamente africano, né? I love Supreme. I love Supreme. Aquilo, pra mim, mexeu muito comigo. Porque é ancestral, é primitivo e, principalmente, é mântrico. Isso mexeu demais comigo. Eu falei, opa, esse daí não é aquele jazz que pintaram pra mim, não. Aquela coisa... Aí tem algo muito mais profundo. Aí eu fiquei assim, Coltrane, 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 Coltrane. Tanto que eu gravei o Equinox como o primeiro single desse meu disco, que o Equinox, pra mim, ele tem também esse sistema mântrico muito forte. Apesar do Miles ter me apresentado primeiramente ao jazz, eu acho que o Coltrane talvez seja o meu preferido, assim. Todas essas pessoas que são tidas como marcos do jazz, eles ousaram, eles não se empreenderam a tabus, a regras, a verdades absolutas. Eu só tô fazendo isso aqui no Brasil. Eu só tô fazendo isso aqui no Brasil.